O Bob, a gente tem história desde 71, né? É muito tempo, muitos anos. Começamos praticamente juntos. E uma coisa bonita que nos ensinou bastante isso é que as nossas mães assistiam jogos juntas, né? Desde juvenil. E continuaram no profissional. Então isso é muito legal, né? Um grande exemplo pra nós em termos de... É possível ser rival e não ser inimigo. É possível ser inimigo, né? Isso é apenas adversário. Acabou e a gente, lógico, se estreitou mais. Tivemos jogando juntos seleção carioca, seleção brasileira. Ele sempre na dele, lá, caladão. Mas o Bob é uma figura, um cara muito especial. É legal que são dois nomes que, apesar de ter identificação, né? Assim, o Flamengo é o Zico, o Vasco é o Dinamite. Mas acho que todo mundo e todas as torcidas gostam muito de vocês do Rio, né? Então é difícil isso, né? Não precisava promover o jogo um criticando o outro, né?